MÚSICA 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 Eu me livre, Deus é mais, além de me joelha, quando é joelho eu vou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija com o tabela eu beijo ele Eu me livre, Deus é mais, além de me joelha, quando é joelho eu vou pra ele Eu me livre, Deus é mais, além de me joelha, quando é joelho eu vou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me livre Deus e mais, se eu lhe me beijou ela, quando é joelho, eu beijo ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me livre Deus e mais, se eu lhe me beijo ela, quando é joelho, eu beijo ele Gário mil vezes, se eu fico aqui, rato de quatro com você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra você Quando ela beija o seu namorado e me beija com a tabela, eu beijo ele Eu me livre de um ser mais, além de me joelhar, eu quero que a joelha ou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija com a tabela, eu beijo ele Eu me livre de um ser mais, além de me joelhar, eu quero que a joelha ou pra ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL